Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é o Presidente da Associação dos Advogados de Macau, Dr. Jorge Neto Valente. Muito obrigado por estar connosco mais uma vez. É um regresso a este programa. Temos muitos temas em cima da mesa, mas não queria deixar de começar por lhe pedir uma palavra sobre o falecimento de Stanley O, que aconteceu hoje mesmo, uma figura marcante, incontornável de Macau e alguém com quem lidou de muito perto durante muitos anos. É verdade, mas deixe-me esclarecer que não vou pronunciar-me na qualidade de Presidente da Associação dos Advogados de Macau. Aliás, tenho muita honra em o ser, mas os temas não são próprios para invocar essa qualidade. Eu diria que perdi um amigo, perdi um amigo, um amigo que eu estimava muito e que tinha, por quem tinha, uma amizade que foi correspondida. O Dr. Stanley O, com quem trabalhei há alguns anos, nomeadamente nesta casa, porque ele foi Presidente do Conselho de Administração durante muitos anos e eu participei em muitas das reuniões em que ele esteve e de maneira que tive a oportunidade de conhecer, mas em muitas outras reuniões de órgãos sociais de que ambos fazíamos parte e também em contactos profissionais, profissionais de pessoas que eu defendi, cujos interesses patrocinava e que se cruzavam algumas vezes com ele. Mas, acima de tudo, a memória que eu guardo do Dr. Stanley O é de um amigo, de um homem muito inteligente, de um homem multifacetado, de um homem muito generoso e de um homem muito culto. Muitas pessoas pensam que, por ele ter muitas atividades, só pensava nos interesses materiais. Não é verdade. Ele era um homem de grande cultura, com uma visão muito larga do mundo, não tinha apenas uma visão estreita de quem nasceu em Hong Kong, em Macau, ele tinha uma visão larga do mundo, conhecia muito bem a Europa e conhecia o Japão e conhecia muitos outros países. Era um homem que tinha uma compreensão dos acontecimentos do mundo. Claro que a sua atividade principal foi centrada em Macau. Mas, precisamente porque era um homem que eu, de quem eu guardo também a memória, de um grande empreendedor, era um indivíduo que arriscava, mas arriscava com cautela, não era temerário, era uma pessoa que, enfim, com a informação que ele tinha, normalmente captava as situações muito rapidamente, tinha uma poderosíssima intuição e conseguia tomar decisões acertadas em muito pouco tempo, às vezes na hora. Por cima de tudo isso, era um homem muito atencioso, tinha uma memória prodigiosa, e tinha a qualidade de se lembrar dos amigos, até em coisas pequenas, por isso eu digo que ele era uma pessoa muito atenciosa. Eu posso contar, por exemplo, que há cerca de 30 anos, eu tinha a minha mulher, a mãe dos meus filhos, muito doente, e íamos a consultas a Hong Kong, íamos no barco, e um dia encontrá-me-lhe, ele achou que o barco era um bocado incómodo para aquelas travessias, e disse-me, Jorge, o teu nome está na lista das pessoas, para vocês os dois poderem ir de helicóptero a Hong Kong, é só chegar lá e entrar. E algumas vezes o fizemos. De facto, eu não lhe pedi, ele é que era uma pessoa que prestava atenção às pessoas, e prestou atenção a mim, e àquela dificuldade em que eu estava, e disponibilizou-me o helicóptero, o helicóptero da carreira. Mas mais do que isso, bem, mas queria dizer que o legado dele em Macau é muito grande e muito ambicioso, porque não há nenhum projeto, durante a vida dele, não há nenhum projeto grande em que ele não estivesse envolvido. É o Porto, é o Aeroporto, é a Herbacau, são os jetfoils, são as dragagens, tudo o que era grande é o projeto grande do primeiro plano urbanístico que houve em Macau, com caráter científico, com princípio, mas enfim, que foi o projeto do fecho da Bahia, da Praia Grande, em que o Dr. Daniel era uma pessoa que naturalmente prezava os seus interesses, mas prezava muito mais o ser útil aos outros, ser útil à sociedade, fazer as coisas avançar. Foi um bom patrão para os empregados que teve, é preciso ver que ele verdadeiramente desenvolve a sociedade de turismo e direções de Macau, ele é o grande líder, tinha outros sócios, mas ele foi o grande motor que desenvolve o jogo em Macau, em monopólio, a partir de 1960, o jogo praticamente não dava rendimento nenhum e é a partir da SDDM que o jogo passou a dar com as receitas que deu, nada comparado com o que é hoje. E soube também adaptar-se aos novos tempos pós-liberalização. Ele viveu uma longa vida e soube durante a sua longa vida adaptar-se às circunstâncias e às modificações que se iam dando na sociedade, na economia e na política. E na política foi um indivíduo que podia ter tido cargos políticos, nomeadamente em Macau, não quis. A parte política da vida dele era uma parte discreta. Ele não se gabava de dar conselhos aos governadores, mas sabia... Exercia influência, naturalmente. Exercia influência e muitas vezes era chamado para dar conselhos para dar opiniões sobre situações importantes e ele dava. Ele dava, mas não se gabava disso, não vinha dizer que tinha essa influência nem como é que ele tinha interferido. E isso é, na minha opinião, é importante. Também foi um patriota indiscutível, ajudou na elaboração da lei básica, ajudou durante o período de transição, facilitou muitos contactos, ele tinha muitos contactos naturalmente na China, tinha contactos em Portugal, até ao nível da governação de ministros de Portugal, que ele conhecia, com quem privava. Cultivou essas boas relações com Portugal, a nível político e económico também. Sempre, sempre. Continuou isso tudo e, como digo, a parte política era a parte discreta, a parte em que ele não aparecia em público, nunca politizou. Ele disse-me uma vez que nisto quem tem uma operação de jogo não pode, tem de ter limites nas conversas com o poder. Tem de ter limites porque o poder pode fazer o que quer, na verdade, pode fazer o que quer. Os seus poderes de supervisão e fiscalização pode torcer a exploração e, por isso, ele achava, sabia que tinha de ter limites nos contactos e nas, enfim, nas pretensões que desenvolvia. Mas ele era muito habilidoso e soube sempre sobreviver, soube sempre passar e conseguir a maior parte, se não tudo, a maior parte do que queria. E eu tenho a certeza que muitos amigos dele sentem-lhe a falta, como eu sinto, há 10 anos a esta parte porque desde que ele teve a queda e deixou de vir de desenvolver a sua atividade normal. Deixe-me só dizer um pormenor. O Stanley Hall, que as pessoas conhecem, cheio de genica, cheio de atividade, sempre em movimento, com o poder e a influência que tinha, tinha uma característica que eu considero admirável. Era pontualíssimo. Nunca o vi chegar atrasado a lado nenhum. Ele chegava à hora, estava sempre lá. Se fosse preciso, chegava até, nem que fosse a pessoa mais importante, ele chegava à hora. Ele não tinha, tinha muito respeito pelas outras pessoas porque também queria que o respeitassem e assim fez. Muito bem, doutor. Vamos falar também de outros temas muito relevantes nesta altura. Um assunto que está a dominar de resta atualidade tem a ver com a lei de segurança em Hong Kong, como é sabido. a Assembleia Popular Nacional anunciou que vai incluir na lei básica de Hong Kong disposições relativas à lei de segurança nacional, uma vez que, ao contrário de Macau, Hong Kong ainda não legislou sobre esta matéria. Já comentou este tema, já se confessou triste com esta decisão, disse que vai criar cicatrizes que seriam evitáveis. É um dado de facto que esta solução não está prevista como tal na lei básica. O que lhe pergunto é se considera que vai contra a lei básica de Hong Kong na letra ou no espírito. A resposta não é absolutamente linear, mas eu pessoalmente acho que tem enquadramento, porque depende da interpretação que as pessoas quiserem fazer. Eu já disse que é indiscutível, eu reconheço ao Governo Central o poder de fazer uma lei de segurança para Hong Kong. Porquê que a lei aparece feita pelo Poder Central? Porque Hong Kong não foi capaz de a fazer. E quando eu disse que estava triste por não ter sido Hong Kong a fazê-lo é porque acho que teria sido preferível acionar o artigo 23 da lei básica de Hong Kong, que é por acaso também o mesmo artigo, um artigo idêntico ao que está na lei básica de Macau e que diz que a região pelo seu órgão legislativo produzirá uma lei de segurança, etc. Bom, o Governo de Hong Kong não teve meio de produzir essa lei. A primeira tentativa foi há 17 anos? Não, eu acho que a última tentativa está agora mesmo em cima da mesa porque depois daquela escaramuça que houve no Conselho de Hong Kong com umas pessoas, uns deputados a subirem por cima das cadeiras e a treparem para as paredes e tal para impedir que houvesse a reunião lá daquela comissão que ia distribuir as leis, entre elas está a lei da segurança. Agora, eu, como digo, preferia que tivesse sido Hong Kong a fazer a lei, mas acho que não há, ninguém pode negar, não se pode negar o poder do Governo Central de fazer uma lei sob segurança, uma das matérias, das áreas que está reservada para o Governo Central, à exceção daquela que estava prevista na lei básica. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas pensaram que as leis do Governo Central eram aplicáveis em Hong Kong desde que constassem do anexo terceiro. O anexo terceiro à lei básica tem lá poucas leis que são para aplicar e que são emanadas do Governo Central, do Poder Central. Há quem diga que só aquelas leis que em 1997 estavam na exceção é que podem vigorar em Hong Kong porque o resto, o Governo Central prometeu não interferir na governação de Hong Kong. Mas a verdade é que eu não encontro nada na lei básica que diga que o Governo Central e a Assembleia Popular Nacional, nomeadamente, não possa acrescentar mais leis na lista do anexo terceiro. Mas também diz e ainda há pouco o Solinho diz explicitamente na lei básica que serão os órgãos locais a legislar sobre estas matérias. Claro que há este contexto, mas diz lá especificamente... Mas se a lei é precisa, eu penso que há uma... Aqui há muitas ideias ao mesmo tempo e às vezes é difícil distinguir as prioridades. Eu, por exemplo, vivo indignado por ver algumas pessoas em Hong Kong e ainda é um número considerável a destruir Hong Kong, a destruir a economia e a sociedade de Hong Kong em nome da liberdade. É uma coisa que me indigna porque o que nós temos estado a assistir é a destruição de Hong Kong. Muito dificilmente Hong Kong voltará nos tempos mais próximos a ser o que era há um ano ou dois ou três atrás. E agora... Mas este tipo de legislação não poderá também contribuir para destruir as liberdades de Hong Kong como existiam até agora. Eu já disse também e continuo a pensar que isto vai ter muito pouca aplicação. Poderá ter eventualmente porque agora, embora interrompidos por causa da pandemia, os protestos vão voltar para Hong Kong. E essa é a razão porque eu disse isto vai deixar mais cicatrizes. Já voltaram. E vai deixar mais cicatrizes. Porquê? Porque isto pelos que protestam em Hong Kong, pelos manifestantes de Hong Kong, por muitos, os que têm praticado mais destruições, eles acham que isto é uma provocação do Governo Central. E, portanto, isto radicaliza e cria mais tensão entre as fações que há em Hong Kong. Agora, nós temos visto e acho também, acho que é um ponto a termos em conta, embora muita gente acho que não há interferência estrangeira e que não tenha havido apoios vindos de fora para as pessoas que estão em Hong Kong a fazer desacatos, a verdade é que nós vemos o Presidente dos Estados Unidos da América a ameaçar com retaliações à China, a ameaçar a China com retaliações por causa de Hong Kong. Ora, eu não vejo legitimidade nenhuma no Presidente dos Estados Unidos da América que devia preocupar-se com o que se passa lá na terra dela, porque não se vê a China a criticar os descalabros que há nos Estados Unidos da América e o Presidente dos Estados Unidos, por ele ou pelos seus secretários de Estado, acha que tem o direito de dar palpites para essa expressão, de dar ideias como é que Hong Kong deve ser governado pela China. Isto não faz sentido nenhum, para mim não faz. E outros, e outros que também têm ido para o lado das ameaças e tudo isto aumenta a tensão e que eu vejo isto de um ponto de vista de uma política internacional, de um ponto de vista mais alargado de política internacional, eu vejo isto na senda do Estado da guerra, da guerra fria, que não vem aí ao contrário de algumas pessoas que dizem que vai ser uma situação parecida com a guerra fria, não. Ela já está instalada, estamos em período de guerra fria. A América declarou guerra à China, é guerra fria? É, eu só tenho receio que se torne guerra quente, porque quando os Estados Unidos mandam porta-aviões e navios de guerra em nome da liberdade de navegação para o mar do sul da China, eu não sei como é que a América reagiria se a China mandasse os seus porta-aviões para o Golfo do México ou para a zona da Flórida. E, portanto, isto está, como se vê, o Presidente Trump declarou guerra na economia, começou por uma parte pequena, começou com as tarifas e tem sido uma escalada permanente. E agora, em cima disto tudo, para, com outros objetivos que não são propriamente os da defesa da liberdade, vem ameaçar a China com retaliações por causa de Hong Kong. Há que dizer também que Hong Kong goza de um estatuto especial para os Estados Unidos na condição de ter um regime completamente diferente daquele que é o regime que vigora no interior da China, portanto, depende da aplicação de um país dos sistemas e, portanto, o que está em causa é... Vamos lá ver. Nós usamos muitas palavras e às vezes não somos suficientemente precisos. O que é o segundo sistema em Hong Kong? Para muita gente é apenas ou é sobretudo a liberdade económica. são as liberdades que estão garantidas na lei básica de Hong Kong. São as liberdades mas, acima de tudo, eu penso que a economia tem um peso muito grande nessas liberdades e que é o que distingue o sistema porque... Sim, mas ninguém está a sair à rua por estar em causa a liberdade económica, não é? Se está em causa nesta situação. Claro, mas é que a China, há umas pessoas que antigamente diziam assim ah, a China não pode viver sem Hong Kong, é uma porta para o mundo e tal. Não, pode. Xangai desenvolveu-se num sistema só, não tem dois sistemas. Shenzhen, que há 30 anos tinha uns milhares pequenos, umas dezenas de milhares de habitantes, hoje tem 13 milhões. A China pode passar sem Hong Kong. Não é a economia de Hong Kong que vai assustar a China. Agora, tem outras, tem outras valências, há outros aspectos, a imagem, a reputação da China e isso não será certamente levantado pela intervenção da China e Hong Kong. Só para esclarecer o que eu estava a dizer há pouco, o que eu estava a dizer e a sublinhar era o facto de, aos olhos dos Estados Unidos, o que está em causa é o Estatuto de Hong Kong e o gozo de liberdades em Hong Kong poder ou não, nesta altura, continuar a beneficiar de um Estatuto especial que tem usado desde a entrada em vigor da lei básica em Hong Kong. Era nesse... Sim, e o Presidente Trump tem estado a tomar medidas para apertar esse Estatuto. Já fez recentemente uma lei, já anunciou que vai fazer mais e que vai tomar mais medidas contra Hong Kong, mas isto nem é, é sobretudo para provocar a China, para manter a China focada nestas medidas. Vamos focar-nos em Hong Kong. Uma das possibilidades, ou probabilidades nesta altura, que esta lei vai introduzir é o estabelecimento de organismos, agências de segurança portanto, do continente instaladas em Hong Kong. Como é que olha para esta parte desta lei de segurança nacional? Se é na parte de... Não são, até agora eu não percebi isso, não são polícias como as polícias que há em Hong Kong. São, serão peritos, serão agentes de segurança, do que se chama a inteligência, o inteligência. Esses agentes não interferem nas operações diárias, suponho eu, eu sou eu que é assim. E se não for assim? Bem, eu não sei se isso não é mais... Não, se não for assim está mal, se não for assim está mal, porque a lei básica diz o que é que não poderá haver, não poderá haver agências do continente a atuar em Hong Kong, a não ser sob determinadas circunstâncias que se podem criar, também pode ser o governo de Hong Kong a pedir, pode haver aí espaço, algum espaço para manobrar. Ou seja, no seu entender é esperar para ver qual é a legislação Temos esperar para ver a legislação em concreto. E eu continuo a dizer, preferia que tivesse sido Hong Kong a fazê-la e tenho muita pena que esta proposta que está do governo de Hong Kong, que está agora para discussão no Ledesco, não veja à luz do dia a legislação da Assembleia Polar Nacional vir antes da promulgação ou da aprovação dessa lei em Hong Kong. Agora, eu penso é que as pessoas que não gostam da confusão que está a acontecer em Hong Kong, que não gostam de ver a economia de Hong Kong a ser destruída, as pessoas que tinham bens ativos, tinham desde restaurantes, lojas de marcas, que faziam a vida de Hong Kong, a vida do comércio no centro de Hong Kong e que estão a fechar as lojas e ir-se embora, a tirar pessoas para o desemprego, etc, etc. Que implicações é que esta legislação pode ter por Macau? Em Macau nunca vi invocar a lei da segurança. Não houve nenhum caso até agora. Não houve nenhum caso. Quer dizer que em Hong Kong vai haver muitos. Bem, se descobrir... A situação é diferente, não é? A situação é diferente porque, pelos vistos, há pessoas a quem têm sido apanhadas armas, meios de fazer bombas, etc. Eu confesso que não gosto de nada disso. Acho que lá está. É destruir Hong Kong em nome, entre aspas, da liberdade, que não é. Muito bem. Vamos avançar e falar também de outros temas. É esperado, durante o dia de hoje, até ao final do dia, uma decisão do Tribunal de última instância sobre a decisão de não autorizar a vigília de Tiananmen. A decisão ainda não foi conhecida. Acredita que, vou pôr a questão da maneira mais neutra possível, se acha que é concebível, possível, que a justiça em Macau seja permeável considerando-os políticos ou não? Bom, que eu saiba, os juízes são seres humanos e também têm os seus pensamentos e, normalmente, os seus pensamentos têm também um fundo patriótico. A questão é se são tão securitários como as entidades que não querem que haja a vigília ou não. Mas, eu acho que é de salientar o seguinte, esta vigília do 4 de junho já foi feita durante anos e anos e anos, nunca houve problema nenhum. E até, devo dizer, que não tem sido muito animadora para os organizadores, porque, de ano para ano, o número de participantes não tem aumentado. Pelo contrário, tem diminuído. E assim, continua a ser significativa a participação? Não é muito, acho que não é muito significativa. É sempre subjetivo. Pronto, é sempre subjetivo, mas acho que não é. Quer dizer, não há nada, isto comparado com qualquer manifestaçãozinha das mais pequenas em Hong Kong, não é nada. A verdade é que as pessoas que não vão lá significa que não gostam do 4 de junho ou significa significam que aprovam os acontecimentos do lado do governo que aconteceu no 4 de junho? Não necessariamente, mas acham é que há outras coisas e que embora seja importante não esquecer o 4 de junho, há outras coisas para se fazer. Os princípios são importantes, mas na vida tudo é relativo e já lá vão muitos anos. Agora, eu acho que é um disparate enorme ser garantido ou não a liberdade em Macau para se fazer. Aí a questão é outra. Eu só vejo um argumento, eu comecei por dizer, já houve muitos anos a vigília, não houve problema nenhum, sempre foi autorizado, nunca houve problema nenhum. Então, qual é o único argumento que eu vejo para não haver vigília? É a invocação de razões de saúde, como tem invocado para outras coisas aqui em Macau. Agora, se é verdade ou não, eu espero que o tribunal tenha maneira de ver se realmente a organização, não sei em que termos, é que foi pedido, se foi dito que mantinham uma distância, o distanciamento social que agora está na moda, como fizeram em Portugal, por exemplo, uma manifestação no 1º de Maio em que as pessoas estavam todas separadas, cada uma com a sua bandeira, etc. A organização, os organizadores nunca se recusaram a obter quaisquer diretivas no sentido de cumprir o distanciamento social e, aliás, manifestaram-se disponíveis nesse sentido. Pronto, e eu acho que porventura haveria uma maneira de dizer assim, olha, podem fazer a vigira, mas desde que observem determinadas condições para evitar a pandemia. Pode ser isso. Se o tribunal não se convencer que é possível fazer isso, vai dizer que a polícia tem discricionariedade suficiente para resolver. Agora, se são permeáveis ou impremeáveis os decisores, depende do que eles pensam, são seres humanos e, portanto, têm as suas simpatias, têm as suas antipatias, têm os seus sentimentos e, com certeza, decidem. Quando se aplica à lei, também se tem em conta a mentalidade e a atitude do aplicador. Não posso responder por eles. Qualquer que seja qual for, qual seja a resposta, ficamos a conhecer um pouco mais do que nos reservam os tribunais. Tivemos também a decisão de suspender, porque já estava em curso a exposição, que seria de resto como é tradicional incluída nesta vigília. No caso, os organizadores acabaram por não avançar com o recurso, disseram que não valia a pena porque não iria surgir uma decisão em tempo útil neste caso. Acha que seria útil fazer esse recurso? Seria útil, não sei, não faço ideia, não sei em que termos foram notificados ou não. acho que se não se punha o risco de pandemia relativamente a algum risco sanitário, podia não ser uma coisa da mesma natureza que a convergência de pessoas no lugar de manifestação, se houvesse também ou há regras ou há razões sanitárias para não deixar a disposição ou então acho impróprio não autorizar a disposição. Vamos avançar. Nesta altura, como sabe, a Assembleia Legislativa está a analisar uma proposta de alteração ao regime de curso e estágio de formação para o ingresso nas magistraturas, judicial e Ministério Público. Os critérios são conhecidos, vão ser mais apertados. Perguntava-lhe se pode dizer que esta proposta vai ao encontro das pretensões da Associação dos Advogados. Já há muito tempo que a Associação dos Advogados tem defendido isso mesmo porque infelizmente temos assistido a alguma degradação no ensino do direito pelas universidades e também é preciso ver que não só são admitidos candidatos de universidades locais, também há candidatos que vêm do interior da China, de Taiwan, temos já magistrados e alguns bons que não têm proveniência de Macau. E, portanto, o que se verifica, o que se tem verificado na minha opinião e a minha opinião é também ditada pelo facto de eu, como a Generalidade dos Cidadãos, não terem acesso às classificações dos magistrados porque a lei permite, a lei permite não, a lei obriga que os magistrados sejam inspecionados periodicamente para se ver quem tem mérito, quem tem mais mérito, quem tem menos mérito e para não serem apenas levados pelo tempo e promovidos em função do tempo. Para isso é preciso fazer as inspeções, elas são feitas, não sei se são rodeadas de muito secretismo e nós não podemos, o comum dos mortais, incluindo eu, não pode saber o que foi a classificação dada aos magistrados. mas uma coisa sabemos é que no contacto com os tribunais há magistrados que já provaram que não deviam lá estar e que não servem enquanto outros provam precisamente o contrário. Temos bons magistrados, temos, mas também temos alguns que são fracos e isso não se pode ver com o sistema antigo em que acabavam o curso, depois de acabar o curso eram nomeados para a vida eterna, para a vida eterna e por isso a Associação desde há muito tempo que defende que a nomeação vitalícia seja antecedida de um período de experimentação, digamos assim, como há na função pública em geral e que não era aplicável a estes casos. Portanto, durante esse período pode-se apreciar não só a qualidade técnica dos magistrados, mas pode apreciar-se também a sua atitude pessoal, o seu contacto com as pessoas, como é que decidem com acerto, porque não chega a saber direito para aplicar a justiça, para aplicar o direito, não chega a conhecer tecnicamente o direito de saber códigos. Não, é preciso ter uma personalidade adequada quer para o Ministério Público quer para a magistratura judicial e por isso, isso só se vê em ação e é nessa, porque os exames técnicos, os exames que se fazem nos concursos, o mais próximo da apreciação do caráter das pessoas é uma entrevista pessoal, o resto não se vê. Portanto, depois a execução prática, a aplicação prática do direito, isso só se vê quando as pessoas o começarem a aplicar. Portanto, esta proposta considera que vai na direcção correta, mas perguntava-lhe se podia barra devia ir mais longe, no seu entender. Talvez, talvez agora durante a discussão na Assembleia da Comissão e depois na aprovação final talvez possam ir um pouco mais longe. Eu primeiro o que li foi que era três anos, dois anos de experiência e depois três anos de nomeação provisória, já fará cinco anos, já é alguma coisa, mas se calhar eu não me reponaria nada, pelo contrário, se cesse cinco anos à experiência e depois logo se vê mediante as classificações, mas era para aplicar, os que não têm a pontuação desejada deviam dar lugar a outros. É assim. Estamos a chegar à reta final da nossa entrevista, o tempo voa. Existem, como é por demais sabido, problemas crónicos na justiça em Macau, acumulação de processos, falta de magistrados, problemas também relativos às instalações, entre muitas outras questões. Temos um novo secretário da tutela, perguntava-lhe pelas suas primeiras impressões destes primeiros meses de André Xiong à frente desta pasta, entretanto, houve as linhas de ação governativa, quais é que são as suas expectativas e se até agora tem correspondido àquilo que o setor precisa. eu, quando conheço as pessoas, não gosto de andar lá e, quando estão em altos cargos, não gosto de andar por lá e não tem nada para pedir. Mas, o que posso dizer é que já conheço o doutor André Xiong já há muitos anos e, muito antes de saber se ele seria ou não secretário da Justiça, já tinha por ele um grande apreço, porque é um indivíduo sabedor, é um indivíduo inteligente, conhece muito bem Macau e deu provas em várias atividades que já desempenhou aqui em Macau, já deu provas do que é capaz. Acho que há um dinamismo que se notou desde que ele é secretário também, com o vírus e tudo, estamos em quase seis meses, não é nada. Mas, já se viu um dinamismo grande na área e na vontade de fazer coisas e eu penso e na apresentação de ideias e de projetos, eu penso que vai haver mais velocidade e, sobretudo, mais critério e mais profundidade no encaminhamento das coisas. Mas, os assuntos têm de ser bem estudados e têm de ser inseridos no contexto, nas circunstâncias em que nós vivemos. Não é em abstrato, nós não devemos... Quer dizer também mais ao concreto? Um dos problemas que Macau tem e que eu acho que é muito mau para o sistema jurídico é fazer-se uma lei este ano, daqui a dois anos já está a ser alterada, daqui a um ano se for preciso já tem outra alteração. Porquê? Porque as coisas não foram bem estudadas. Porque se forem bem estudadas, não é dizer assim, ah, as leis da administração portuguesa são todas obsoletas porque são leis coloniais. Então, uma idiotice chapada. E o que é que acontece? Há pessoas que acham que já têm muitos anos, um código com 20 anos é um código velho. Não é verdade, não é verdade. Os códigos, quando são bem feitos e quando são bem fundamentados, duram muitos anos. Duram muitos anos. A planificação da legislação foi o resto um dos pontos sublinhados pelo secretário nas linhas de ação governativa. A terminar, perguntava-lhe o que é que seria para si um mandato ou um primeiro mandato de André Chong bem sucedido como secretário para Administração e Justiça. O que é que isso quereria dizer? É difícil de responder. Primeiro, deixar passar o vírus e ver o que é que vai passar a seguir. Vai ser preciso mexer em algumas estruturas, vai ser preciso abandonar. Não é um problema só da justiça, é um problema de toda a administração pública de Macau em que há muitos chefes mas ninguém quer mandar. Há muitos chefes e ninguém quer decidir. As fias foram arranjadas, muitas fias foram arranjadas só para permitir pagar um pouco mais às pessoas que lá estavam. Chefia disso, chefia daquilo, chefia funcional, chefia substituto, etc. Mas mandar, resolver, assumir responsabilidade não há. Primeiro, talvez para mim fosse mais também a da administração, não é só da justiça, o secretário era resolver o problema da responsabilização das fias. A responsabilização dos funcionários que não fazem, que não trabalham porque têm medo de cedir, mas que querem continuar a chefiar e a ter títulos e ter cargos e ter comissões, mas em que resolvem pouco ou que não resolvem o que é proporcional à exigência que deviam corresponder. Muito bem, doutor Neto Valente, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri